a lateral aqui amassada né a gente vai dar uma olhada aqui como a gente vai fazer aqui por dentro e tem esse aqui na quina fica descartado e tem esse aqui na lateral dela e também o que eu consegui resolver também está descascado aqui amassado de pincel já tirei metade dele mas aí o que que acontece o que que eu quero colocar aqui é o seguinte olha a posição que tá a tampa o amassado tá logo aqui então tá um palmo do final da tampa então uma alavanca grande eu ia tá com o braço cá atrás dele já certo aí que que acontece ferramentinha dessa aqui ó simples curta ó chega chega até lá tranquilo certo aí tem uma pouco maior ó um pouco maior e o pulo do gato aqui ó eu gosto de trabalhar com essa aqui ó ela já é ponta fina coloca só uma fita aqui só para não ficar escorregando entendeu e já vem lá no meio do amassado aqui não acho que vai dar para pegar não tem um suporte para deixar o telefone já dá para pegar aí você pega em cima do riscozinho e vai empurrando ele e vai se fechando sem precisar de acabamento entendeu entendeu então essa é a dica zinho só galera beleza aí a raio agora tá pronto ó tá faltando dar só o acabamento que tem aqui a tampa traseira dela esqueci de filmar antes mas para tanto desmontar como para retirar aqui ó é um parafuso só de cá e um de cá aí antes de retirar coloca um pano aqui embaixo coloca um pano aqui embaixo porque aí você apoia a tampa apoia senão na hora que soltar o parafuso ela já bate assim e depender o que tiver aqui algum parafuso esquecer vai dar zebra aqui não tem segredo é só empurrar para baixo e tirar certo mas deixa para tirar isso aqui por último deixa essas duas fitas tira os dois parafus calça lá embaixo certo e depois tira tira aqui a tampa sai os dois os dois parafus aqui um no meio e um de cá agora é o seguinte aqui ó essa parte que eu já estou aqui mas essa trava aqui ela é o seguinte repara aqui ó repara que ela tem dois pininhos tem dois pininhos do lado um de cá e um de cá e são cruzados certo eles abrem aí ela entra né ela fica aqui ó desse jeito e na hora que você enfia ela aqui aperta ela aqui esses dois pininhos abre e não deixa ela voltar então o único jeito de você tirar ela mais fácil em passar a raiva é por aqui ó aí você cata o alicate coloca o alicate assim ó cruzado coloca ele cruzado deixa eu ver se dá para pegar ele ó aí você aperta a trava e empurra aí ela sai entendeu sem ser isso você vai fazer você vai quebrar elas todas se você vir com o alicate saca grampo aqui e por aqui fizer força você vai quebrar elas todas e depois para você colocar não vai ter jeito entendeu então fica a dica a parte da Hilux do da parte da roda dela aí ó as presilhas são todas desse jeito beleza ele alongador aqui dela certo ele é todo de presilha e tem os parafusos aqui do lado você solta os parafusos certo e bem puxa nela devagarinho tipo de um pau mais ou menos você puxa aqui você troca a mão para cá tudo bem certo eu vim aqui eu vim e fiz um acesso aqui ó porque que eu fiz um acesso aqui a ferramenta que eu tava tava usando é uma ferramenta de para-lama certo a ferramenta de para-lama o que que acontece ela vem aqui ó ó ela chega lá certo só que aí ó a distância dela aí ó fica muito ó se eu ficar aqui ó a distância da ó a diferença aí na hora que eu vou forçar ela pega aqui no pneu ó entendeu ela me ela me limita aí eu fiz um acesso aqui aí eu também enfio ela aqui dentro ó ó ó você vê a diferença ó aí a distância entendeu e depois eu cruzei a lâmpada tirei a lanterna certo lanterna dois parafusos um aqui outro aqui aqui e aqui é um pino aí você vem com a chave de de plástico de plástico encaixa aqui faz uma porcinha assim certo aí sai eu vim fiz um acesso aqui também ó coloca a espátula a arte aqui ó ela já vai ali beleza aí eu vou fazer beleza aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí ok e aí beleza mais uma dica aí ferramenta usada for essas aqui ó essa essa aqui que a arte de meia essa arte de meia menor e essa aqui para acabamento acabamento de aparece aqui ó beleza tá aí Obrigado.